Agora aqui no Bom Dia nós vamos falar sobre concursos. Aliás, a temporada está aberta de concursos públicos. Nós temos, inclusive, aqui no Estado um seletivo da Secretaria de Segurança Pública do Estado, entre outros concursos previstos para esse ano de 2017. Mas, quais são as dicas importantes para os concurseiros? O que eles precisam saber para se dar bem, por exemplo, nas provas e garantir a tão sonhada classificação, no caso até, inclusive, a estabilidade que é procurada por muitos daqueles que fazem esses concursos. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui no Bom Dia nesta manhã. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia o professor Elson Gomes. Professor, obrigado pela presença aqui na Difusora. É um prazer enorme estar aqui, mais uma vez. E vamos tentar orientar o máximo possível, da melhor forma possível, essa rapaziada que está querendo agora adentrar o concurso, que não deixa de ser uma decisão que está sendo tomada cada vez por mais pessoas, não só no Maranhão, mas no Brasil inteiro. Professor, em primeiro lugar, um concurso público que se conseguiu um resultado positivo, esse trabalho não começa assim, imediatamente, tão rapidamente. É preciso que a pessoa esteja disposta a fazer uma caminhada que não pode ser tão... Em geral, não é tão rápida, não é? É, na verdade, nós podemos dividir da seguinte forma. Existe o concurso de médio prazo de preparação, um prazo menor e um prazo maior. Isso varia de seis até três anos de preparação. Mas o procedimento, o processo, ele se dá sempre da mesma forma. O que o candidato, o pretenso candidato tem de saber é que o concurso é um desafio. E não é um desafio fácil de vencer. Então, tudo que você se dispõe a fazer como desafio, você tem que ter uma preparação. Seja ela física, seja ela emocional, seja ela psicológica e, principalmente, no aspecto do conhecimento. Então, ele tem que estar reunindo todas as suas capacidades, todas as suas competências e direcionar isso para o concurso. Priorizar o concurso. O concurso, para quem quer, de fato, ser aprovado, ele tem que ser uma prioridade. Tem que ter foco. Tem que ter foco. Professor, nesse trabalho de preparação em relação ao conhecimento, o que vale a pena o candidato fazer? Conhecer, por exemplo, provas já aplicadas por aquela empresa contratada para o concurso ou por aquela entidade? Olha, o concurso trabalha muito teoria. Então, só o aluno ficar em casa exercitando, às vezes, não resolve. Ele precisa do conhecimento da teoria. Ele precisa saber, por exemplo, desvendar uma lei. Ele precisa conhecer as regras gramaticais, da matemática, até mesmo da informática, porque não é só aquele conhecimento prático. Existe uma teoria que o concurso cobra demais. Eu acredito que cerca de 80% de concurso seja teoria. Então, ele tem que adquirir esse conhecimento, tem que estudar e depois, então, praticar. A prática já seria um segundo passo. E esse processo tem que ser de uma forma cada vez mais aprimorado. Então, você começa conhecendo a questão. O que nós orientamos, por exemplo, quais são esses procedimentos? Primeiro, ele tem que fazer um curso, porque sozinho é mais difícil. Mas existem aqueles que em casa sozinho conseguem. Mas isso é exceção, isso não é regra. A regra é ele fazer um bom curso. Depois, ele tem que ter uma coisa chamada disciplina. Ele tem que se organizar para aquilo. Ele tem que montar um organograma de estudo, de acordo com a disponibilidade de tempo dele. E, a partir daí, ele vai, então, adquirir esse conhecimento de uma forma mais adequada e praticá-lo, de preferência, em casa. Hoje, nós temos um universo de sites muito grandes, que dizem respeito a essas provas anteriores, editais anteriores, até mesmo como você entender as bancas que organizam os concursos. Por exemplo, os concursos do Maranhão, a maioria deles serão realizados pela Fundação Carlos Chagas. Então, ele deve conhecer a banca. Porque a diferença... O estilo da prova. O estilo da prova. Porque difere muito. Não é você fazer uma prova para o SESP, Getúlio Vargas e Carlos Chagas. Existe você posicionamento diferente, entendimento diferente. Eu costumo dizer assim, quem determina a questão é a pergunta. E, muitas vezes, o aluno, ele não consegue perceber, entender a pergunta. E aí, obviamente, ele vai responder com dúvida. Então, essa preparação dele tem que ser com eficiência. Agora, além da eficiência, que é o processo de organização, ele tem que também ter a eficácia. Acabamos de ouvir aqui o entrevistado que me antecedeu. Às vezes, o aluno está preparado. Ele fez tudo com eficiência. Mas, quando chega na hora da prova, ele não decide. Ele não é aquele jogador que chega lá e faz o gol. Então, ele tem toda uma preparação. Mas, ele tem que saber que, na hora da prova, é fundamental que ele esteja tranquilo. Grupos de estudos podem dar certo? Depende. Depende do foco. Porque, às vezes, o grupo de estudo é apenas um grupo de amigos. Isso não funciona. Tem que ser um grupo de pessoas que, de fato, estejam no mesmo nível de interesse. Porque, se um distorce dos demais, provavelmente isso aí vai prejudicar o rendimento daquele pessoal. Os momentos de lazeres precisam ser também, precisam fazer parte desse contexto? Porque, muitas vezes, a pessoa imagina, não, eu vou me dedicar o tempo todo ao estudo. E, às vezes, vem um estresse a partir desse excesso, digamos assim, não é? Olha, o que deve acontecer é o candidato, ele se organizar. E, essa organização passa também pela questão do lazer. Então, evitar, por exemplo, excesso. Evitar passar muito tempo no lazer. O lazer dele vai diminuir. Então, se ele tiver um lazer, por exemplo, três dias na semana, ele vai ter apenas duas horas na semana. Porque, se ele perder esse foco, fica aquela tal situação de, no dia seguinte, ele amanecer com dor de cabeça, amanecer indisposto, e aí vai ser um dia perdido. O concurseiro não pode ter um dia perdido. Porque um dia perdido para ele, não só vai acarretar em prejuízo de conhecimento, mas acarreta o desestímulo, que é o grande desafio para o candidato. Ele tem que ser estimulado o tempo todo. Se ele passar um dia desestimulado, com certeza, isso vai acarretar prejuízo nos demais dias. E, sem falar que o concorrente, nesse dia, pode estar estudando. Com certeza. E o concorrente dele, às vezes a gente pensa que o concorrente é quem vem de fora. Não, o concorrente dele é ele mesmo. Porque, se ele não tiver todo esse processo de preparação, então, significa que ele mesmo não está condizente para aquele concurso. E essa desistência é muito comum. Hoje, por exemplo, no dia da prova, cerca de 20% dos inscritos não comparecem à prova. E esse não comparecimento, desrespeito, principalmente, é ele não se sentir preparado. Mas, muitas vezes, é aquilo que nós acabamos de ouvir. É ele não saber, por exemplo, trabalhar o estresse dele, o estresse positivo. E isso aí, claro, que vai desencadear um processo de desânimo muito grande dele. E aí, ele vai cada vez mais desestimulando. Quanto mais ele distancia do concurso, pior para ele. É preciso o candidato estar preparado também para um momento, por exemplo, de reprovação, de frustração? Ou seja, não desistir num primeiro momento de insucesso? Eu costumo dizer aos alunos, principalmente aos alunos nossos, lá do júri de concurso, que a não aprovação não é um juízo final. A não aprovação não é um sinal vermelho, é um sinal amarelo. Ele não está estudando devidamente. E, às vezes, isso não é questão de tempo. Porque, às vezes, o candidato estuda muito tempo e tem um aproveitamento mínimo. Mas, ele saber estudar. Então, ele tem que aprender a aprender. Porque o concurso é totalmente diferente de todo o processo de conhecimento que ele obteve, por exemplo, na escola. A matemática é diferente, o português é diferente. Ele não vê informática na escola. Então, ele tem, de certa forma, uma ruptura entre o conhecimento que ele teve na escola e o conhecimento que ele deve ter agora para o concurso. Daí, a necessidade de estar em um bom curso, com bons professores, boa orientação e, principalmente, a organização para incentivá-lo. Obrigado, professor, pelas informações e pela entrevista. Eu agradeço.